Dando continuidade, nesse momento, convidamos à frente Mônica Nóbrega e o mímico Jailto Dantas para a palestra Cabeça, Tronco e Membros uma reflexão sobre os aliados da transformação. Bom dia! Depois de ouvir tudo o que a gente ouviu aqui, depois de encontrar e reencontrar tantas pessoas que fazem parte da minha própria transformação e da cidade, dá vontade de falar, Ilana, estou indo também. Mas cada uma disse uma frase muito interessante e que a gente não pode perder da memória. A questão política que a Ilana falou agora, é preciso olharmos mulheres da nossa cidade que têm competência para assumir cargos. Sandra disse da transformação interna, Janete disse da transformação interna, Sandra disse do impossível. E quando a gente fala em transformação, sempre tem alguém que diz, não dá para mudar. Está assim, engessou, é impossível. E eu sempre acho que diante do impossível, o possível cresce. Como achei que seria impossível a gente cumprir aqui o tempo, já estamos bem corretinhos, que foi outra colocação inteligente da Janete, vamos começar as transformações por a gente. E a transformação não adianta somente eu querer mudar. não adianta somente eu pensar firme que vou mudar. É preciso um conjunto que eu considerei como sendo a cabeça, o tronco e os membros. A cabeça planeja, pensa, é a razão. Diz, eu vou ter um encontro do grupo Mulheres do Brasil amanhã, às 10 horas ou às 9 horas, como é que eu me programo para ir, para ter horário para voltar, para cumprir minhas outras tarefas, é a minha rota. Porque se eu não estabelecer essa rota, qualquer caminho serve. Se eu digo para você, vai lá em casa amanhã, beleza, você pode até chegar na minha casa, mas com muita dificuldade, porque eu não disse onde é, sequer o rumo. Então, quando a gente define uma transformação, um desejo, um projeto, é preciso que a gente saiba qual vai ser essa rota, qual vai ser esse caminho, o que eu tenho que atravessar, com quem eu vou contar, o que eu preciso fazer. A gente, inclusive, agora conta com audiência em Paris. Bonjour Paris! Nós estamos ao vivo, aqui mostrando esse trabalho de transformação que nós estamos fazendo em Brasília. Quando você não sabe para onde vai, qualquer caminho está servindo. A transformação, me parece, que ela é desconfortável. Porque você tem que sair de zona de conforto, você tem que se encarar, e se encarar, não é só descobrir novas ruguinhas, ou cabelos brancos. Se encarar é reconhecer erros, é reconhecer limitações que muitas vezes o ego da gente não nos permite assumir. Transformar dói, mas vale. É a correção importante para justificar a chegada ali adiante e falar valeu. A maturidade serve para transformar. Ou, se não, não adiantaria nada. Para quê? Qual é o sentido de uma existência singular e única? Que, se você observar, não tem ninguém nesse mundo igual a você. Uau! Então, qual é a sua? se você não usar a cabeça racional, inteligente e focadamente, você vai passar a vida ouvindo aquilo. Menina, está com a cabeça no mundo da lua? Onde você estava com a cabeça que você arrumou aquele namorado que não presta? Põe alguma coisa na cabeça. Fez isso? Usou a cabeça. Todos já ouvimos isso alguma vez na vida. e hoje a gente vai mostrar agora para o mundo que nós aqui deste grupo Mulheres do Brasil sabemos usar a cabeça. E é uma cena bem engajada e interessante que eu queria primeiro que vocês levantassem e botassem as bolsas na cadeira. Glorinha querida. E olha, vamos fazer assim. Coloca a mão no ombro da outra. esticado. Sobe aqui. De frente. Fica de frente. Liga lá. Olha aqui. É assim. Nós vamos começar usando a cabeça assim. Frente, trás, direita, esquerda. Ok? Frente, trás, direita, esquerda. Mas como nós somos transformadoras, o ritmo é frente, trás, direita, esquerda. E como nós somos muito alegres, nós vamos de música. Vamos lá. My friend's got a girlfriend and he hates that bitch. He tells me every day. Atenção. He says, man, I really gotta lose my chick in the west. Sete, oito. Atenção agora. Frente, trás, direita, esquerda, frente, trás. Isso. Frente, esquerda, frente, trás. Aí, quem usa a cabeça, se movimenta. ande em grupo. Ande em grupo. Volta em grupo. Quem usa a cabeça, busca o sonho lá no lado. E sonha. Quem usa a cabeça, sabe pra onde vai. Às vezes, precisa da ré. E se movimenta. E se movimenta. Muda a roda. Tem muita cabeça. Sai lá e fala. E sobe devagar. Tem muita cabeça e vira. E tira. Tem muita cabeça. E se movimenta. Onde tem muita cabeça. E se movimenta. tem muita cabeça. Quem usa a cabeça. Aplaudz. Quem usa a cabeça. Beija! Amo! 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 Tem a cabeça, tem os outros de estrutura Tem demais! Say no way, say no way No way Nada, 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 nada Vai em paz! E praxe pro mundo! Caraca! Ó! Isso aqui é pra gente transformar o Brasil todo! O tronco O tronco O tronco Liga as pontas O tronco une A cabeça que pensa Com a ponta que faz É preciso haver Emoção na transformação Não adianta só você ser um cartesianamente inteligente E vou mudar Se você não imprimir Paixão Amor Você não muda Nem a você Nem ao outro E como é que eu quero mudar o outro Se não mudo a mim mesma? Como eu sou impaciente Se eu não melhorar um tiquinho Como é que eu vou esperar de você Um pouco de paciência comigo? Se eu durmo muito Como é que eu quero que você seja pontual? A cabeça Pensa Sem amar O tronco Ama sem saber Alguém aqui namorou Alguém que depois disse que Que eu tava fazendo com aquela criatura Todo mundo tem dedo podre Um dia Aí você Mas quando você tava lá Ah Ele é o Márcio Que coisa Aí você olha depois e fala Meu Deus Eu tenho que esconder isso do Google Não posso Mas É o tal do coração Dominando Que na verdade É a tal da paixão Por isso Nossa transformação Envolve muito mais Do que paixão Envolve amor Paixão dura 180 dias Os cientistas falam Assim Três meses Depois ou acaba tudo Ou é amor Se a gente não amar Nossas causas Transformadoras Nós seremos bonecos Fantoches Autômatos Ou massa de manobra Então o tronco Então o tronco Me ajuda A manter firme Os valores necessários A transformação Eu não mudo Um Não transformo Uma comunidade Se eu não tiver valores Fechados comigo Dos quais Eu não abro mão Nós temos aqui valores no grupo E cada uma tem que ter Valores Profundos De família De ética De honestidade De solidariedade Mas valores que são tatuados Um desses valores seguramente É a família Família essa Que se você observar Se repete na história Nossos pais Nos geraram Nós geramos filhos Que geram netos E se alguém aqui For muito rico Certamente vai me dizer Que a maior riqueza Não é seu fundo de investimento Em ações Ou a conta bancária Mas é o que disse um dia Sua mãe, sua avó, seu avô E te imprimiu Um conceito de dignidade Que você não abre mão dele E você passou pro seu filho E aí nós vamos ver uma cena dessa Mostrando Que a história se repete Seus pais se conhecem Que estão Segundo O estante Que é tu Que está seu xira E tudo é teu Que está Que estão Que o homem é humanitário Que é o homem é humanitário Eu me quei te levar Que rola e que não Que o rebe não vou Que o rebe não te Você que é cuidado Você que é observada Amada Aprende a gente Descobre a segurança Ferir-se Tradir-se em nós Que o rebe não vou Ser Pois com o rebe não vou O filho também cresceu E seguiu vida Encontrou alguém Se reconheceu Nessa pessoa Descobriu Transformação É dentro E ele também Gerou alguém Esse é alguém que continua Você Que continua Seus valores Que continua Transformado Jair O melhor homem do mundo Que tem muito Já que nós vamos fazer assim Assim Tá Ótimo Nossa briga Só por o WhatsApp Que tá no meu Torneiro a descer A 18 anos Transformadora E vem os membros Que ao fazer Vamos andar Vamos começar Vamos arregaçar as mangas Lá em 2013 Começou o fazer Do Mulheres do Brasil E hoje Se não fossem Os membros Da ação E os membros Da transformação Nós não éramos O respeito Que somos hoje Tão impactante Que nós estamos Transformando Pensamentos E condutas Como por exemplo Através de uma Posição De uma Colocação Pertinente Inteligente Do grupo Através da Janete Da Ilda O governador Hollenberg Anunciou Que sendo eleito O próximo governo dele Terá 50% De executivas E 50% De administradores Isso pra nós É muito bom É resultado Do que a gente Está pedindo E mostrando Não adianta Só você dizer Faz Se você não fizer E se você Não seguir Essa estrada Com um objetivo Firme Vocês já tiveram A experiência De ter um projeto Aqui E sempre aparece Alguém ou algo Pra te desviar Daquilo É um teste Pra gente Continuar A transformação É um teste Pra gente Chegar lá E chegar lá É Antever Lá No começo Do Mulheres do Brasil No começo De qualquer projeto Nosso Vou comprar Uma casa Você já imagina A casa Alguém aqui Tem um projeto A curto, médio Ou longo prazo Não precisa dizer Porque pode sair Cada um Quem tem Visualiza esse projeto Agora Faz uma fotografia dele Ah, eu quero Uma casa Branca Janela Tem jardinzinho Visualiza isso Fez a foto Fez Agora coloca essa foto Sabe aquela faixa Da chegada Do maratonista Você É A maratonista Põe aquela foto Lá na faixa De chegada Pois Quando você Cruzar aquela faixa Você vai dizer Yes Igual quando você Se arruma E olha no espelho Fala Você está Poder Fui embora Fui embora Cheguei lá Consegui fazer Alguma coisa Que há muito Eu não conseguia Yes Fez a foto Então agora Levanta Que nós vamos fazer Agora a chegada Da maratona Do Mulheres do Brasil Mas vai ser Em câmera lenta Que eu não sou doida Está bem Que a gente está Num centro De excelência Então é o seguinte Vamos lá Vamos lá Nós vamos correr Quando a gente Cruzar a faixa A gente vai gritar Yes Bem forte Está bom Vamos lá Vai lá Já já Câmera lenta Essa foto Pregada Lá na faixa Aqui está Sua raia E vamos E vamos Finalizar Com a nossa Orquestra Vamos lá Já já Você é Minha Maravilha Atenção Corso Bom Correndo Cameraman Está chegando Está chegando Está chegando Vai cruzar a faixa Olha a foto lá Cruzou E Yeah Gente Para encerrar Senta só O finalzinho Que eu quero dizer assim Eu vejo que nós aqui Somos Como uma orquestra Orquestra Onde cada uma É solista Porque nós vimos aqui A Ilana disse O meu grupo Fez Nós somos como uma orquestra Onde cada uma Tem seu papel Sua função Sua melodia E por que é Que cada solista Desce Pode chegar hoje No espelho E dizer Sou transformadora Porque A solista Do instrumento Que você toca É a única Pessoa Capaz De cumprir Essa caminhada Chamada vida Com a força Que a gente nem sabe De onde vem Às vezes Porque é você Solista Transformadora Que é capaz De superar É capaz De voar De arriscar De fazer Refazer Abraçar Pedir Só você É capaz De mergulhar Nas suas águas Mais profundas E se ver nelas Só você É capaz De se dar Sem ter medo De não dar certo Só você É capaz De virar A criança Que já foi Que nunca saiu De você Só você É transformadora Que faz Os seus gols Que tem sua plateia Que tem sua torcida E que sem E que sem todas Você pode saber Viver Mulheres do Brasil Obrigado Que não terá vergonha De ser feliz Cantar E cantar E cantar A beleza De ser um eterno aprendiz Ah meu Deus Eu sei Eu sei Que a vida Devia ser Bem melhor E será Mas isso não impede Que eu repita Que eu repita Que eu repita Que eu repita